Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos é hoje tá razoável o dia né não é isso algumas pessoas aí dando tal agora as 14 horas que foi três leão né muito leão junto né o louco antes de começar a dar os palpites aí de reforça aí tanto para PTN também para Coruja eu mando um abraço aí para o Neto Loterias e Jogo de Bicho meu grande amigo japonês é Adriane Cássia a Bela Minas Pereira a Patrícia Romeno lá de Recife o José Diego lá de Óbios do Oeste lá do Pará minha grande amiga Vânia Bahia também a Isa canal Voz e Violão o César Cabral a Cesária Cabral aliás grande aniversariante do dia parabéns aí pelo aniversário e o Edu lá de São Paulo bom vamos ver aí que que aconteceu até agora né aqui de fora deu camelo aí depois deu avestruz cachorro, cachorro, águia, tigre, galo e cavalo na matineira do Rio aí ó touro, jacaré, camelo, leão quer dizer que o camelo hoje é um dos destaques aí tanto para as 18 quanto para a Coruja quer ver que já veio nos três resultados ó camelo, camelo e aqui camelo olha só e nas 14 horas aí ó três leão, brincadeira hein fica ligado aí ó nessa 144 aí ó tá uma 414 a 114 muito boa né inclusive nas dezenas do dia ali ó palpite eu coloquei o camelo com 31 o 14 da borboleta o 08 da águia e o 28 do carneiro esses são os meus palpites aí tanto para as 18 quanto para a Coruja carneiro, águia, borboleta e cabelo pra mim são os palpites fortes aí tanto para a Coruja quanto para a PTN agora no próximo jogo então vamos lá aí ó essas daí essas daqui são as centenas que eu vou jogar agora vem que o camelo aí tá bem camelo, carneiro, a borboleta a águia aí com 08, muito bom leão puxa muito a águia muito bom, carneiro leão também gosta do carneiro beleza e esses aí então é o terno de dezena que nós vamos fazer aí para as 18 horas 28, 08, 14, 31 carneiro, águia, borboleta e camelo essas duas milhares boas da borboleta essa 414 já deu alegria para nós né quem sabe hoje é a 114 é isso? muito bom então um forte abraço a todos aí e que seja talo né boa sorte aí moçada